Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, assessores da casa, diretor da casa, o casal Marister, também que está presente, também o seu Alfredo, também o nosso vereador jovem Vinícius, o seu Heinz Betra, que sempre participa, todas as sessões quase, na nossa casa, e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Terei cinco pontos nesta noite, onde começarei com o primeiro ponto, com agradecimento, mais uma vez, pelo trabalho do setor de Mutran, em nome do Sandro Gran, e também do Emerson Nardelli, o diretor de trânsito, por ter atendido mais uma solicitação de placas na rua Diaconisa Helena Suess. Estou aí presente, mais uma vez, agradecendo ao setor, competente por essas placas tão importantes para o nosso trânsito. O segundo pedido, estarei falando sobre o pedido de providência da rua Tifa, da Tifa Collen. O que acontece? Aconteceu que, com as chuvas, enfim, que aconteceu nesses momentos, desbarancou vários pontos da via. Então, fiz essa indicação para que, a pedido dos moradores, para que fosse urgentemente, pois ali também é uma via onde passa o ônibus da escola, da escola São Roque, pega os alunos, as crianças, enfim, e para que fosse consertado o quanto antes esses desbarancos que acontecem na via da Tifa Collen. Terceiro pedido, terceiro ponto, é um conserto da rua Doutor Pedrinho, de pavimentação, onde também os moradores me pediram para que fosse consertado, pois esse buraco está aumentando cada vez mais, e pode, desta forma, acontecer algum acidente. Aí, quem passa nesta via. O quarto ponto, eu quero falar, é um ponto muito triste, mas um ponto que tem que ser comentado à nossa comunidade, é falar sobre os nossos pets, os nossos cachorros, os nossos bichinhos de estimações, que, infelizmente, não é difícil ainda de encontrar pessoas que ainda, infelizmente, deixam seus cães acorrentados, durante horas, durante o dia, como se os pets fossem prisioneiros. Tal atitude é extremamente negativa e traz malefícios, pois, assim como nós gostamos de nossa liberdade, os pets também gostam e precisam ser livres. Portanto, já é de se imaginar que manter preso a correntes um cãozinho não é nada legal, não é bacana. Principalmente, se isso acontece durante horas e horas do seu dia, numa corrente curta. Cachorro não pode ficar preso na corrente por longos períodos. Sendo que isso é considerado maus tratos, já que a atitude é extremamente maléfica ao pet. Entre os malefícios de acorrentar um cachorro, existe o psicológico dele. É muito exaustivo, é irritante para o pet ficar horas preso numa corrente, ainda mais se ela for curta e não permitir a devida movimentação do pet. Tendo uma rotina estressante como essa, de ficar acorrentado o dia todo, é possível que o cachorro possa desenvolver hábitos agressivos, destrutivos e antissociais. Já que os cães não são seres que gostam de viver isolados e tão poucos presos. Outro ponto é que prender o cachorro na corrente traz marifícios físicos a ele, como já comentei, que tal atitude pode causar atrofia muscular e ferimentos em seu pescoço. Prender cachorro na corrente é maus tratos? Sim. Como citamos, prender cachorro na corrente pode sim ser visto como maus tratos, mas nem em todos os casos, pois em momentos em que o pet talvez fique preso apenas durante um curto período de tempo e esteja usando uma corrente de guia longa, e em caso pontual não haveria problemas. Mas, como comentei, deixar ele por grandes períodos é muito triste. Para que o pet aprenda a respeitar espaços e indivíduos momentos, prender durante horas nunca será uma solução cabível. Utilizar técnicas de reforço positivo é uma alternativa muito melhor e que realmente pode funcionar de forma segura e respeitosa com seu cachorro. Eu estive conversando também com a vereadora Gilmara, onde, no seu projeto, Júlio Dourado, ano passado foi feito um maravilhoso trabalho, já nas escolas, um trabalho de conscientização, também neste ano, juntamente com a vereadora, o vereador Douglas Mano Marquete, tivemos um projeto, um projeto de campanhas com cartazes, e também aonde fiz este pedido, esta informação, uma assessoria, para que também esses cartazes fossem colocados nas escolas, vereadora Gilmara. Por quê? É um trabalho de conscientização. Eu penso assim, aquela criança que aprendeu algo na escola que não se deve tratar um animal desta forma, ela vai ser uma fiscalizadora quando chegar no seu reduto, próximo à sua casa, vai falar para o papai e mamãe, ó, papai e mamãe, eu aprendi lá na escola que não é legal deixar um cachorrinho preso numa corrente curta. Então, esse trabalho de conscientização é importante. Então, a gente vai estar conversando, já comecei com a vereadora Gilmara, para que nós pudéssemos, desta forma, e através desta noite, desta tribuna, onde estou comentando, chegasse aos ouvidos do nosso amigo secretário Alfre também, que é da educação, que pudesse dar o reforço nesse projeto que já existe. É um projeto de conscientização, a gente não quer, de modo algum, atrapalhar os assuntos pedagógicos das crianças. Queremos é conscientização. É de pequeno que a gente aprende muita coisa. e mudar esses hábitos. E, repito, não é legal. Em casos de maus tratos ou suspeita, você pode denunciar. Dessa forma, você ajuda mais esses pets a terem segurança e qualidade de vida. Os telefones disponíveis para entrar em contato e denunciar poderão ser feitos pelo WhatsApp, segundo o João Vargas e o Thomas, que são nossos fiscais de postura, através do telefone do WhatsApp 999-43-1641, setor do meio ambiente, fiscais de postura. ou também diz que denúncia Polícia Militar 190. Quinto ponto, eu quero estender um convite a toda a comunidade que amanhã de manhã terá a grande final da etapa municipal do projeto Trânsito Kiss. por ler o convite, esse Trânsito Kiss de Timbó é um projeto também que foi através de uma indicação minha, aonde fomos no ano de 2021, juntamente com o setor de Demutran, setor de planejamento, o setor de educação, fomos a Brusque conhecer esse projeto e é um projeto também de conscientização, pois você sabe muito bem, vereadores e amigos públicos que nos ouvem, o quanto o vereador aqui luta pelas causas referentes a ter mais segurança no trânsito. Então, dessa forma, eu tenho que agradecer a todo o setor de planejamento, o setor de educação, o setor de Demutran, que é desta forma também, paralelamente, que podemos trabalhar do que se tem referente à conscientização dos PET. Então, é do início onde as crianças, os jovens, gravam muito mais facilmente esses pontos. Então, amanhã, convidamos a comunidade para prestigiar a grande final da etapa municipal do projeto Trânsito Kiss. O evento contará com a participação de duas escolas no trânsito Escolha a Vida, amanhã, dia 18 de outubro, às 9 horas, no Centro Integrado de Cultura, o SIC. Então, para contar um pouco como aconteceu esse projeto também, como começou, foram escolhidas duas escolas neste ano de 2023, do município de Timbó, através da Secretaria de Educação, para participar do projeto Trânsito Kiss, que acontece com os estudantes do sexto ano... Dois minutos, senhor vereador. Muito obrigado. Na escola da Maurício Guermi, a escola Erwin Prat. Ambas escolas têm três sextos anos, onde foi dividida a sala em grupo de três alunos, cada grupo, e feito a eliminação entre os mesmos. Tendo um grupo vencedor de cada sala, foi realizada a etapa sala vezes sala, sendo o vencedor que representa a escola. Então, amanhã, dia 18, terá disputa e o vencedor irá representar o município de Timbó no dia 14 de novembro na cidade de Brusque. Participarão desta disputa os municípios de Brusque, Gaspar, Guabiruba, Indaial e Timbó. Então, esse projeto, repito, quero agradecer também ao agente de trânsito Melo, que confiou na minha pessoa, aonde fomos a Brusque buscar esse projeto, e a toda a equipe da Secretaria de Educação, também a professora Gladys, que esteve à frente, a toda a equipe também aí do planejamento, através do senhor Gama, e o pessoal de Demutrão, Emerson Nardelli, também, que confiou nesse projeto, que digo, é um projeto de conscientização, aonde as crianças, os jovens, serão, são os nossos futuros de amanhã. Era isto, trabalho segue, vereador Edson Bona. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.